Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Tô na rota final, não quero pida nenhuma, vai se foder. Uhum, não quer. Rota final? Tá, tá melhor. Clodio? Tá, mas é... Que bosta, pê? Tá, vai se foder. Reage, eu tô indo a... Maconha, caos, estrago, pior no cérebro. A gente vai reagir ao Skylab, mano, melhor... Opa, gente, eu vou sair aqui, tá? O Puma é fã do Skylab. Você vai ter que assistir com a gente, Puma. Puma adora o vídeo do Skylab, mano. Adoro. Puma vai adorar esse vídeo, velho. É que falaram que esse vídeo é muito engraçado, mano. Eu só vi o comecinho dele e falei, mano, a gente tem que ver isso, mano. Entendi, Oxo. Parabéns. Eu sou obrigado a ver isso. Sim. Cara, eu tô assistindo o vídeo do Skate, cara. Qualquer coisa, eu tenho uma coisa pra ti. A exceção do vídeo novo. A gente não tá um fudido assim, não. Não. Não, não é não. É suave, né? Eu não quero entender, porque batei palma em punheta, velho. Mano, eu tô tomando uma combada, gente. Não, cara. Não, velho. Eu sou preconceituoso, velho. Eu sou preconceituoso. Valeu, é bem. Eu sou liberal. Oi. Oi. Dentista. Que? Eu tava na tua casa. Peraí, peraí. Eu tava na tua casa mais cedo, velho. Por que você tava batendo palma no banheiro? É porque eu tava punhetando um velho de 70 anos. Caralho. Eu pensei que você tava cantando parabéns. Tava. Foi o que eu imaginei. Oh, parabéns pra você. Pronto, caralho. Agora a gente passa aqui. Eu só sei que os gays... O que é Skylabs? Não. Fica aí, gado. Vocês vão descobrir. Rogério Skylab. Explica quem é o Skylab, Puma. Não, não. O Zerão é o que tem que explicar. Não, não, não. Eu não sei o que é. Fala. Fala, você é fã dele. Não, não, não. Fala aí, Zerão. Pode falar aí. Não, não, não. Você que é fã dele, cara. Você que tem que falar. Não, isso aí é coisa do gato. Não, é coisa sua. Você que tem que falar. Não, é coisa sua. É coisa sua, Zerão. Não, não. Não é só isso. Eu nem ouvi falar. Pronto. Não, não. Não. Fala aí, eu... Não, eu acho que eu falei teu nome, velho. Buee. Não, não, não conheço. Faz referência de hoje. Andy, fale logo, Thiago. Fala de referência de hoje. Fale logo, Thiago. Parabéns. Parabéns pra mim. Eu consegui dar uma mitada tão feia, mano. Ô, galera. Eu vou dormir agora porque minha cabeça está do... Você não quer esperar pra ver o vídeo não? A gente já vai ver daqui a pouco, mano. Você que sabe. Oi? A gente vai ver o vídeo daqui a pouquinho, mano. Dá uns 10 minutos que a gente tiver, mano. Ah, não, não. Eu vou... Eu vou... Eu vou também... Sair porque eu tenho que fazer boost. Ah, vai se fazer boost. Não, não. Tô fazendo o mesmo aqui, na real. Não, não, não. Mas faz o boost aí, mano. Ainda não falei que vai ser agora. Então, mas o boost vai durar até 5 da manhã. Entendi esse boost. Não, mano. É 5 da manhã, cara. É assim que funciona, né? É, vai só nas palminhas. Vamos ver esse vídeo comigo, por favor. Faz mão cota que eu quero ver com vocês, porra. Não, eu não vou ver aquela porra daquele vídeo do Skate. Não, não é vídeo do Skate, não. Não é vídeo do Skate, não. Não é o meu vídeo, não. É o outro, cara. É do não sei o que Sky lá dentro. Como é que eu já vi essa bosta? Não, você não viu. Você não viu esse vídeo. Não, esse é o do Skate, cacete. Ah, do Skate você já viu. O meu é obrigação. Não, você não vê, cara. Não, você tem que ver a minha joga em cima. Eu sempre vejo aquelas lives, ué. O Skate botou uma hora desse Skate. Deve ter botado uma dedicatória. Skate, 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 não fale que você vê coisas no meu canal. Porque você não vê. Ninguém desse grupo vê. Você fica aqui. Eu vi que teve um link aqui. Eu não vi que eu tinha saído. Super player. Pronto. Mas eu sempre tô vendo. Ah, eu não sei. A de BF é que é nos homens. Valeu aí, Figueiredo. Obrigado pelo follow, meu querido. É nóis. Mas a do Street lá, daquele lixo. Passei lá e deu um oi. É, porque ele jogou Street 3. Mas eu passei lá e falei. Pronto. Não adianta. Lembra? Aí eu falei, boa sorte. Boa live. Acho que alguém só vai me conseguir convencer que vê quando realmente comentar lá sobre o vídeo, mano. Ou sobre a live. Aí que vai me conseguir convencer. Então tá bom. Então tá bom. Só roubar. Saiu. Agora não foi eu não. Acho que foi o Alexis. Foi lá. Foi ele. Acho que o nome foi que também saiu. Olha só. Olha só. 1h40 da manhã. Vai ser louco. Tá cedo. Tá cedo. Tá cedo. Tá cedo. Tá cedo. Tá cedo. Ele é bicha. Ele é bicha. E vai me conseguir uma informação com uma pessoa. Nossa. É verdade. Aí sim. Valeu pro fundo, mano. Grande leal, mano. Seja bem-vindo aí, velho. Finalmente criou a conta no anime, hein? Seu desgramado. Esse hack vai ser engraçado? Vai. Vai. Não, não vai não. Vai. Pra caralho. Eu confinto, né? Vocês terão explicado aonde que veio isso aí, velho. Que vocês terão devendo explicar. Ah, eu sei que vai ser engraçado. Não, não, não. Explicar o... O Rogério Skywalk. Nossa. Não, não, não. O Styking. Obrigado aí pelas coquinhas, mano. É nóis, cara. É que você... Não, Gabos quer for dele. Não, você que é for. Você que mandou o primeiro bagulho, velho. Rogério Skywalker. Isso aí foi me repassado. Ah, mas foi você que mandou pra ele. Vamos, gente. Só falta dizer que foi eu que indiquei também. Porque tudo nesse momento é difícil. que estão lá no teu rabo. Aliás, o Rogério Skywalk é quem indicou, hein, galera. Exato. O Rogério Skywalk é o nome fake e falou que o Sgade é bicho. Ah, isso daí é também chamado. Ah, isso aí é comum, né? Sério, tá? Sério, né? Sério, a gente já sabe. Se eu tivesse que pagar ele toda vez que ele fala isso, tá... Que negócio da escova é esse que a galera tá pedindo pra eu reagir? Da escova motogar, hein? Ah, não, Gabi, não. Desculpa, Gabi. Isso aí foi merda meio do zero ao lado. Ah, o... Não, é um vídeo da escova? Eu acho que eu tenho uma pequena intuição do que que é, velho. Eu tenho medo. Puma, esse... Puma, 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 lembra quando a gente falou há um bom tempo atrás que a gente queria que tu visse um vídeo pra você batidado? Valeu, eu gosto de dar o co... É isso, né? Eu tô ligado dessa porra. Puma, eu vi. Puma, eu vi. Puma, eu vi. Puma, eu vi. Puma, eu não sei se são... Eu acho que não sei se são uma boa, cara, em live, cara. Mas mesmo que eu vi ou vi. Eu vi, eu vi. Eu vi, cara. Ah, não, não. Sim, mas... Mas você esquece de demente, velho. Não, eu tô chamando o nome de demente, por exemplo. Caralho. Caralho. Tá chegando zero também, pessoal. Nossa, depois dessa... Comer a bunda do pulmo, não, pera. Sabe por que que eu vi? Porque você não tava na calma um dia, sabe? Opa! Puma, troca o espaço do squad pro... Ah, não! Quase, quase fudiu o rolê. Quase fudiu o rolê, quase fudiu o rolê. Ah, eu troco o server prevent pro boost diferente. Ô... Nome. Oi. BGS. Nananã, isso é pro Moran, velho. Eu? Quê? Oi? Acho que é aqui que faltou, né? Oi, tudo bom? Tudo bem? Caralho, qual que é a passagem secreta daqui, mano? E a família? Ah! Alguém perguntou... O cara tá perguntando aqui, o Skate, ô bicha. Por que que a música... Não, não. Não, não. Ele escreveu aqui. Ele escreveu aqui, ô bicha, por que a música do Yamada é de brunheta? Por que? Eu ia falar por quê, na verdade. Por quê? Não fui eu que começou com isso. Não, foi isso que parece. Não, foi isso que parece. Não, foi você. Não, foi você. Detonado. Não, foi você. Meu Deus. Ele... Isso em 2017. Ele começou com uma maneira de acelerar a música, sabe? Fono 2, amor. Ah, não. Isso fui eu. Então, era Yu-Gi-Oh! Era... Era Telecurso 2000. Era uma porrada de coisa. Telecurso. Querida porjenta de Telecurso. Não, não, não. Deve ter acelerado os vídeos, sim. Fui eu. Então, aí chegou na do Yamato, o que acontece? Ah, é... Bronha, música de comida, não sei o quê. Aí eu fiquei com essa porra na cabeça, entendeu? Não, foi você que falou. Aí eu falei, eu vou criar uma porra de um vídeo dessa... Não, na verdade foi você que falou que a música era de punheta. Não fui eu, não. Ah, não sei. Acho que não. Não, foi você. É que me conhece. Eu só acelerei o vídeo. Eu só acelerei o vídeo. Você que falou isso aí. Eu lembro que você falou primeiro. Aí depois eu concordei. Eu falei, nossa, tá assim mesmo. E foi. Ah, caralho. Não era essa série. Eu não sou bicha. Tanto é que... Quem perguntou isso? Uma noite com bicha. Fala pra ele. Parece um nome de pornô. Uma noite com bicha. Fala pra eles aí. Se eles forem no YouTube procurar a música de Yamato, tem um comentário meu. A gente falou. A gente falou. Eu não contei essa parte não. Conta isso. Eu não contei. Ah, mas acho que alguém contou aí. Eu lembro de alguém ter contado isso. Conta isso, Gui. Conta aí. Eu só botei lá. Parece a música de punheta no 2, haha. Não. Ah, não. O Puma falou do Shrinking Dicks. Muito obrigado, Gui. O Puma falou do Shrinking Dicks, é verdade. Shrinking Dicks foi do... Do Coluns. Foi do mundo dos long plays lá. É, do Coluns. Shrinking Dicks. Mas parece. Parece um pau encolhendo. Barulho escuro. Barulho escuro. Ah, meu Deus. Caralho. Se eu puder ver esse vídeo, eu vou sair dessa porra. Eu vou no banheiro, volto e... É sério isso mesmo? Ó, acho que Zé, tem que ser assim. O pessoal da live, que for assistir, dá um like no meu comentário. Ah, meu Deus. Não custa nada. Olha, e ainda dá umas metigara de like, tá? É, uai. Só pra deixar o meu like, eu comenta. O responde tá ligando mais. Daqui a pouco vai pedir coraçãozinho pro World of the Long Plays. Não, aí também. Já queria demais. Já pensou se eles deixassem lá o coração? Já pensou se eles deixassem lá o coração? Já pensou se eles deixassem lá o coração? Já pensou se eles deixassem? Isso é engraçado, velho. Deve ser um coraçãozinho. Mano, eu não tô achando a passagem secreta dessa bunda gorda, velho. Bunda gorda? É, por isso que eu falo que você é de bicha. Caralho, isso aqui de laga desse bicho. O que quer dizer, cara? Se o cara não acha a passagem secreta com o... Porque você é bicho, por isso que eu não acho. É, você é bicho. Nossa. Olha aí, Vimar. Valeu, Madsar. Tamo junto, mano. Não, me fez. E eu ainda falo que tinha um negócio pra doar bicho. Pera aí. Tem que doar tepsi, cara. Opa. Pera aí. De que eu não quer ou... Eu vou te mandar o vídeo do urso. Só vou deixar ele. Ah, não. 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 Sem... Sem a mínima chance do vídeo do urso, cara. Nanananananana. O que é o vídeo do urso? O vídeo do urso eu acho que é... Ah, filha da puta! Cara, eu não sei. O que é pior é se é o do desgage ou o do urso, cara. Eu não sei. Caralho, como é que eu pego aquilo, velho? O do desgage acho que é pior. Fome, cara. Não, o desgage é pior. Cara, é... É que o do desgage é bizarro. Agora o do desgage é errado, cara. Cara, eu tô no geral que eu tô entrando na live. Vai embora aí. É errado. Vai pensar o que de mim? O do urso é absolutamente... Eu tenho que explicar pro pessoal que eu mudei de plataforma. Mudei de plataforma. Não necessariamente eu mudei. Eu tenho duas. Cara, agora o desgage é um... Eu tenho dois anos. O desgage é um exfilter. É um exfilter. Como é que se pronuncia exfilter? É um exfilter. É um exfilter. É um exfilter. Eu não entendi uma forma. Eu tenho duas agora. Ô Gabs, eu acho que o desgage também recebeu um e-mail de uma plataforma... Aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Então, observamos seus comentários e achamos que você tem talento e potencial para participar da nossa plataforma, o Sgave Ficou da Turquia. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu posso perguntar um negócio? Ai, caralho. Ai, caralho, 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 caralho. Lá no YouTube, eu anexei o link do meu Face, dá pra botar o do... Caralho. Caralho. Não, você já ficou melhor. Ele tá falando sério. Vem fora do teu perfil no Xvideos, velho. Ah, acho que eu sei como faz, eu sei, eu sei como faz, 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 eu sei como faz. Se tu fosse mais foda, tu teria... Ah, eu vou dar. Você tá tirando que você quer pôr uma bolha do YouTube, viu? Não, é só pra ver se vai mesmo, né. Vai, pra ver se vai ou não vai. Porque vai do Google+, aonde coisa? Caralho. Caralho. Eu tô realmente começando a pensar em indicar para o Sgave aqueles vídeos, para o prefaz. fazer o Reaction, cara. É, eu quero uma coisa pra vocês também. Pelo amor de Deus. Caralho. Essa semana foi muito produtiva pra mim, muito feliz. Caralho. Caralho. Não só por isso, eu consegui recuperar meu Hotmail. Consegui recuperar meu Hotmail. Tava perdido há quanto tempo? Ah, deixa eu ver. Seis anos? Boas horas. Caralho. Eita. Não, é bastante tempo. Não, caralho. Ô, demônio, você faz lixo. Ah, é sim. É sim, Gabs. É bastante tempo sim. É muito tempo, precisa fazer uma bosta. Foi em 2012 que mudou lá o Hotmail. Ah, nem me fale. Eu tenho um e-mail. E eu não consigo apagar essas contas porque eu não consigo acessar mais esse e-mail. Porque esse e-mail era um Hotmail que eu tinha há 12 anos atrás. Sabe como eu recuperei? Eu usei o Gmail. Recuperei pelo Gmail. Aí mandou pro Gmail. Tô ficando louco, velho. Ah, não. Esse aí eu não duvido, não. A minha foto era de quando eu tinha 12 anos. Tá lá ainda. Ah, ou seja, é quando você era assaltante. Isso daí é inveja. Sabe que você é uma pessoa assaltante. O Skate quando era mais novo ele roubava as pessoas. Roubava nada. Era mó bonitinho. É bonitinho. Não roubava. Não roubava. Só tirava lixo. Só tirava lixo. Só tirava lixo nos telhados, ok? Aos 13 anos, né? Ah, é aqui, ó. Ah, era 13 anos. Mano, o Skate já jogou pra almofado, lâmpada. Caralho. O almofado é fio. Mas sobe, filha. Qual que é essa? Que é a mamãe camper, cara. Mamãe camper. Mamãe camper. Não, cara. Eu não sei o que é isso, mas isso não soa bem, cara. Não mesmo. É porque ela falou que ia dormir, mas não ficou campeão. Foi mal, mano. O Adaboy, eu perdi as coquinhas, velho. Foi você que doou. Muito obrigado, mano. Desculpa aí ter perdido. Eu tô tão focado nessa fase aqui, velho, que tô ficando puto. Ele tá puto. Eu tô puto. Mais puto que o Caju, velho. Caralho. Calma aí, eu já descobri qual é o segredo. Já descobri. Mas como que eu faço as moedas pro lado certo, essas bundas aqui, velho? Esse mando de bunda do cara. É, esse monte de bicha, tipo Skate. Entendi. Tipo, eu não. Tá bom. Tá bom o jogo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Beleza. Tá bom. Aceito. Vale aí, Luiz Varlor. Obrigado, mano. Mano do céu, isso aqui tá um demônio, velho. As últimas fases daquela parte louca do Super Mario é fudido. Eu tô no castelinho tentando pegar a passagem secreta da bunda, velho. Caralho. Pera, e tem castelinho lá naquela parte secreta das fases. Olha isso, velho! Eu acho que não. Não, deve ser outro castelinho. Valeu aí, Daniel. É outro. Mano, é a última vez que eu vou... Pelo Gab, pelo Gab que está dando esse rage, deve ser o castelinho lá do Bowser, lá. É, mas não é o castelo final, é um castelinho antes do Bowser, velho. Ah, tem dois castelinhos lá na área do Bowser, pode crer. É um desses, velho. Que lixo, mano. O bagulho não vem na moeda. Moeda. Esses aí, é tritinha. É tritinha. Deixa eu ver aqui. Pá, Zeron. Ô, Zeron. Espera quando eu acabar dessa corriga aí, cara, que eu adiciono mais um. Tem como voar agachado? Não, mano. Espera aí. Não. Não, mas voar agachado. Tem, tem. Agora ele foi pro caminho certo, agora tá suave. Espero que ele esteja indo no caminho certo. É, foi, foi pro caminho certo sim. Tá, vamos tentar voar agachado então, como o Leo falou. Ó. Agachadinho. Calma aí. Deu super certo, hein. Ó. Deu super certo também. Parabéns. Parabéns pra mim. Parabéns. 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 Caralho, 72 views, cara. Mano. Que bom. Continua aí com a live. Vamos sozinho. Caralho, cara. Tava 54, cara. Gente. É, rapaz. É, rapaz. Ah, puma, me ajuda. Essa fase tá muito pintura, na verdade. Não dá, mano. Dá sim, mano. Confia. Nossa, tá um calor. Confia no coração das cartas. Você na calma. Nossa. Vou ver o que esse mundo fez pra passar mano. Dois minutos de fase. Eu tô aqui há três horas quase. Três horas. Puma. Confia. As mais longas do jogo. Confia que o skate é bicho, cara. Opa. 15 assinantes. Isso que é progresso. Caralho. Puta de pariu, mano. Pera aí. Caralho. Não. 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 Imagina. Será que é mérito próprio, né? Ninguém deu força, não. Só os rodazinhos. Cara, eu não. Eu não tô ouvindo isso. Eu não tô ouvindo isso. Ah, eu sei você. Eu não sou doente. Isso não é questão de ser doente, não. É assim. Ah, não. Eu não sou bicho. É questão de... Nem é questão de ser bicho. É questão de roer, cara. Nome fake. Nome fake. Oi. Tão te pedindo... Aliás, nome fake. Você já mandou o vídeo do vídeo. Valeu aí, Luiz Valos. Mal vídeo? Luiz Valos, né? Ah, o Tubaton eu esqueci. Mas como que eu guio as moedas? Eu não sei guiar as moedas, velho. Eu não sou banqueiro, velho. Ah, cara. Ah, o do batom eu acho que é um pulo muito alto, cara. Tipo, o primeiro foi o da escova. O da escova já é um pouquinho alto. Ah, se eu olhar pra cima as moedas só. Eu passei anos sem saber disso. Anos. Tipo, anos, velho. É, que louco. Anos, eu penso outra coisa. Ah, imagina. Aaaaaaah. Cara. Nos com o. Cara, é porque... Eu confesso que eu fui na mesma release gate dessa vez. Astericulo. Eu nunca vou saber onde levar essa pucinheta, velho. Quieto. Quieto. Chega a quase me lembrar um... Nossa. Pup do Messi utilizou os dois quatro. Cara, acho que era o... Qual era o Pup? Que era o Otokopanos. Que era com o Harder de Fogado. Como é que era o nome desse Pup, cara? Tinha um castelinho, essa pucinheta. Ah, como é que era? Não era o Farnesium. Vamos passar, gente. Vamos passar. Agora a gente passa. Talvez é qualquer. Eu sei o caminho. Eu sei o caminho. Eu sei o caminho. Se o Skate é bicha, você passa. O Skate, então eu vou passar agora. Eu vou falar uma coisa. Eu mirei a 2... Vou fazer aqui, mano. Vou fazer ele aqui. Vou trazer. Olha... Me chama, tá? Não. Tem que me chamar. Mas eu entendo de mim. Então você tem que entrar mais cedo. O Skate. Tipo que horas eu entro? Não tem problema, não. Ah, não sei. Depende do curso. Ah, véi! O... O Skate. Oi. Falando em gameplays, cara... Oxi! Foi, caralho! Não! É... Alguém... Alguém... Alguém do Virgem da Vida. Gabs virou o German Kid. Falando em gameplays, né? Continua aí. Falando em gameplays, ô Skate. Tu realmente não cogita fazer jogar o Gunstar Heroes no Expert, né? Porra, eu vi outro dia o... Acho que foi o Belberan jogando esse jogo. Caralho... É difícil esse jogo, eu vi. Cara, esse... Não, não. Assim, ó. Tá. O jogo tem que ser difícil mesmo. Não pode ser uma fase mais cara. Não pode ser uma fase mais cara do que essa, véi. Não, mas você já fez três também. Não, mas você já fez três é diferente. Ele é roubado. Tá, pra nascer uma fase mais câncer que essa, véi. Skate. Não, isso aí, Gabs. Mas o Gunstar Heroes talvez eu vá. Skate, tu é o teu tipo de cara que consegue jogar Super Mona com GP, pegar Zero Force e ganhar a do Madonna, cara. Nossa. Então, tu é o tipo. Sim. Caralho. Falando nisso, eu vi um cara que fez a temporada inteira fazer o... Eu falei errado. Punha. E esse é mito, esse cara aí. Não, quando tu falou aquilo, cara, primeiro que eu achei impossível. Depois eu lembrei, depois tu falou uma coisa que eu olhei e disse, cara, deve ser isso. Mas é pequeno. Tu joga com sete marchas, né? Isso. Aí a velocidade é maior. E tem as pistas que você vai ganhar mais. Jogar com sete marchas. Jogabilidade. Eu também não entendi, não. Fiquei confuso. Não, não. Não, não. Tá. Vamos dar uma... É o seguinte. Super Mona com GP. É um jogo de corrida do Mega Drive. Em 89. É. E é delícia. Tu pode jogar ele em três modos. Que é o automático. Que eu acho que aí são só cinco marchas. Quatro marchas. É 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 quatro marchas. Agora eu tô rindo de marcha, doido. É. Aqui vira uma Nazaré fazendo conta aqui por um instante. É o nome. É automático, câmbio de quatro marchas e de sete marchas. Quatro marchas. Machas. Machas. Vocês falam machas. Tem a porra do N. Macho. Ó. Quatro marchas. Ó. É piso. Canto de automobilismo entenderam. Sim. Não. Aí que tá. Aí que tá. Pois quando o Sgade falou que ele conseguia ganhar do Madona com zero force eu li. Primeira coisa que eu pensei. Puta que pariu. O Sgade é um asiatico ou é hack. Porque, cara, eu jogava esse jogo Quando eu era criança Eu tentei fazer isso Eu joguei assim, tipo Meu Deus, não tinha chance O máximo que eu conseguia pegar era um Quinto lugar Mas o nome é feito, tem as pistas Se o cara pegar zero forte e correr a pista de Monaco Que é uma porra de uma curva lá Eu nunca vi que eu achei nada que aquela Não, Monaco é ferrado Eu não vou nem comentar isso que acabou de acontecer Eu acho que o que realmente faz diferença É porque tu sabe jogar com sete machos Ah, Gabi, vai ter mais do que um, meu, Gabi O resto vai rir Que carulho, Gabi Ah, porra Ah, cara Você sabe jogar com sete machos Caralho Ah, caralho Sete machos é de doer, fiado Com certeza deve doer, pô Consegui, consegui, consegui Consegui, consegui Pronto Aleluia, vai pro demônio Vai pro demônio Eu sou piloto, cara Eu piloto meu skate Valeu, Ramon Nossa, até doeu as costas Valeu, Ramon Não, mas o nome Você não fez isso Tem os macetinhos também O macetinho Cacetinho, né? Cacetinho, né? Você tá falando de machos É, também Tem, tem tudo isso Tem tudo isso? Caralho, porra Aleluia, né, velho Depois de três anos Enfim, continua os sete machos Não, é que tem as pistas mais fáceis Pra você ganhar da Zero of War Vou esperar Vou esperar aqui Cara, eu tenho Pior que é verdade Tem umas fases que eu odeio Tipo, Mônaco Mônaco? NÃO Por que você odeia? Calma, calma que dá pra salvar A pista de chuva também é uma merda E os machos Caralho A pista da Hungria, cara A da Hungria Pera aí A da Hungria eu passo de boa Não Não É que a Hungria tem muita lomba íngreme Subindo, cara Ali é A do Brasil também A do Brasil também A da Lagoa Caralho A melhor parte da live Caralho Cara, a do Brasil A do... A do... A do... Não, fala aí que eu vou ver Eu vou ver melhor Cara, a do... A do... A do... A do... A do... A do Brasil pra mim, cara Tem uma parte que ela é boa E tem uma parte que ela é boa E tem uma parte que ela é ruim Uma parte boa Não é sentido Mas ele também falou errado Qualquer coisa Vem ver Quantos machos você consegue zerar? Qual a parte boa do Brasil? Ah, não Não Eu vou procurar no Google uma coisinha aqui Marcha, marcha Eu vou procurar no Google isso aqui Nessa Iuna, muito obrigado pelo céu Marcha é 7 de setembro lá, cara Gente, marcha Mas é marcha, pô Caralho, não é? Não é macho não, velho Eu pensei que apareceu Não é macho não, cara Por que vocês tão falando macho? Vários bichas lá correndo de... Não, mas é pra vocês, velho É pra vocês, velho Ah, eu não Eu não sei Não é pra você não, velho Não tem não Não, mas é verdade Eu pensei que... Eu pensei que tu ia pesquisar e a valente aquela Não é verdade Não é verdade Não é verdade Os machos Os machos Os machos Os machos Tá sobre uma pista aqui Agora eu até esqueci coisa É, sobre uma pizza Uma pizza Uma pista? Da Hungria Pitista, né? Pitista Ah, da Hungria de boa pra mim Qualquer cara Cara, é o último Sgade, Sgade, Sgade Eita porra Bicho com cara de louco do demônio doente Pizza Satanista Lembra? Pizza Satanista Ah, tá fixado aqui no... Pronto! Hoje no castelo terminado É, aqui é um pedacinho incoerente Não era pra estar ali Oi Sgade Oi Bicho Mas tu falou do Brasil Não, não Fala com ele, não Cara, a pista do Brasil, cara Pra mim Tem uma parte que ela é boa E uma que ela é ruim A parte que ela é ruim É a curva Porque não tem massa É Não Aquela curva é um lixo Vai no automático Caralho Caralho Aquela... Aquela... Eu era a deus E viu demais Dá pra você ganhar do GCR ali no automático Valeu, eu gosto de dar o Sgade Cara Tamo junto Aí que tá o Sgade Sgade Eu já ganhei do... Eu... Eu ganhava do Ceará com 4 marchas, cara Porque tipo... Como é que é? Cara, eu perdi pra ele no Brasil Eu ganhei no... Eu ganhava... Eu ganhava... Eu ganhava do Ceará Eu ganhava do Ceará com 4 marchas, cara Com 4 marchas Com 4 marchas, cara Com 4 marchas, cara Eu ganhava com 4 marchas, tá ligado? Pô, o cara... Os caras tão rindo das paradas de marchas Faltou umas saídas aqui Faltou umas saídas aqui Qual a saída que faltou? Tchau Tchau